Fala galera, na boa, na paz, como é que vai? Estou gravando o Zé que Bela milésima vez E hoje com uma pessoa muito especial, só que nossa O meu amigo Gustavo Leymar, e você, fale Gustavo Bom dia senhoras e senhores, sentem-se em seus assentos E preparem-se para a queda do rio O que? O pessoal, você fica olhando muito pra lá, porque eu tô falando com ele Não é porque eu sou maluco, também é, mas com conversas que só vão Ou não, internet, senão você não está gravando isso, porque não tem internet Eu faço o Rafael e o Carlos Tô felizão, comprei uma TV de 58 da Philco, 4K, 2200 no West Boa mano, quantas vezes? Um só né mano, pra que ele vai comprar a mesma TV, valeu Ah não, o povo que é idiota, muito burro, velho, porra, ou muito ledo O Carlson, um grande filósofo da atualidade, o Carlson reformé O Carlson é reformado Oh, mas isso aí foi muita ledeza, velho Ou muita burrice, velho Tu é ledo assim, por favor Eu leu um G De 1 a 10, quanto que tu é ledo? Ahn... Seis Seis, seis Seis? Acho que é um pouco mais Eu também sou, mas É, não, é dependente Toda pessoa é um pouco leda, é um pouco a mais Foi bom demais, aquele dia que a gente se pegou Lembro como se fosse amanhã Epa! Não, não, é, imagina, imagina Estão que se mais, é, gente Quer saber o que ela comentou depois, velho Não, mas, obviamente, funcionou Imagina, ela vai lá e foda-se, eu não quero mais nada com você, imagina Opa! Teve um... Um... Time lapse aqui? Um... 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 Um corte temporal? Um... Isso mesmo? E sim, isso mesmo, Gustavo Parece que agora tudo ficou melhor nesse momento Agora, eu estou falando com o Gustavo com o celular ali atrás da câmera A verdade Tá, Gustavo Lei, lei, lei Lei o Naruto aí É o Itachi Ali é falando Fechar os olhos pra não ver O vácuo que você me dá Caraca, Vitória Essa doeu É, faz sentido Tu gosta de levar vácuo, Gustavo? Ahn... No espaço tem bastante, né? A gente tá em volta do vácuo Ah não, velho Por que tu vem com uma aula de ciência, velho? No nada cabe com... Ciência pro meu canal O meu canal é oculto, velho Tu vai virar o... Você sabia Você sabia A teoria da conspiração aqui da Raplana Ah não É verdade, hein Dei no último segundo falar que é mentira Tá Pegar o rato Pegar rato Pegar você e seus cinco amigos, bebê Tu ouviu isso? Que? Pera, pera, pera Dessa a imagem Nossa, amor Tu pega muita gente, Gustavo? Tu pega muita gente? Ahn... Deixa eu ver Ahn... Deixa eu contar aqui Zero Zero Nossa, que triste O do jeito que tu falou foi muito triste O que você faz para solucionar seus problemas? Simples Eu durmo, mano Já imaginou O pessoal no hospital Que ela tá morrendo Agora vai se currar... No final foi meio triste Nossa, que horrível Hãn? No final foi meio triste, né? Eu pensei que ia ser tipo humor Assim... Chale-chapling, uau Tu viu o que eu falei, velho? Eu... Mentir um hospital no meio Se a pessoa ela dorme ali na cama Ela vai acabar com os problemas Nooo... Que horrível, velho Não, mas faz sentido É que... Se tu levar ao lado de dormir Quer dizer que ela morreu É... 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 Foda-se... É... 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 Faça um artigo do científico sobre isso Ahn... Luana... Conhece Luana? Eu sou... Eu sou a Luana, tá? Ahn... Eu posso te pegar... Hãn? As duas são Luana, daí a gente ficou... Não, mas... É a Luana Tá, tá... Eu faço a Luana, tá? Posso falar? Já teve que ter falado Desculpa, mas tenha um preconceito com... User... Tipo... Luana... Oito... Um... Oito... Um... Tá, tá... Não, eu fiz a ler tudo isso, pessoal Eu acho que até amanhã Eu e com o seu problema... Tô entendendo, né? Não, isso é coincidência demais, né? Ela já sabia Não... Ela... Não... Nossa, agora eu entendi, eu não te entendi O arroba, tu não viu? Sim, sim Eu... Eu pensei que ela tava tipo... Me xingando a outra, diretamente Mas não, foi tipo... Sei lá... A vida... A vida... A vida... Foda-se... O que te responde pras pessoas? A vida... O que te dizer preconceito? A vida... É... A vida... Me informei... Antes do coronavírus... Hahahaha... Carinha feliz... Então não é um ponto de exclamação... Menos um ponto... Não... Como que eu mostro essa? Eu não sei... Parabéns... Mas eu nem sabia que o coronavírus tava fazendo valgulidade Hahahaha... Gargalhei muito... Ele tava gostando o que? Relações internacionais... Ah, faz sentido... Todos faz sentido... Falou isso pra todos... Tu não vai sentir agora? Nunca ficou triste... Sim, então olha o nome dele... Ah não, por favor... Por favor... Porra, meu... Tu vai ser com coisas... Piada ruim... Desculpa... Mas minha câmera não foca... Em irmãos gêmeos... Que... Comeu minha ex... Se passando por mim... Qual é Photoshop ou não é Gustavo? Eu digo... Como fiscal da internet... Digo que... É verdade... Mas não é o irmão gêmeo... É... Ele do futuro... Ah não... Tá... História não tem fim... Acabou? Que catinha... Você namora ou ia solteira? Viúva... Batei meu ex-namorado... Ah sim... Entendi bebê... Passa seu contrato... Nossa... Ele tá prestando muita atenção daqui... Ele tá nem aí pra ela né... Foda-se... Ele inquinou o fato... Ela tá nem aí pra mim... É um... Realmente um gentleman... Tu fala aí aquele... É um gênio ou um imbecil? Poxa... Não... É um imbecil... Não conheceu né... Por favor... Eu sei por ter te chamado ela ali ó... Vem no cantinho que eu vou te... Meu Deus... Isso é errado... Tá... Mola... Que merda... Que rap foi esse velho... Pidbox... Sei lá... Foda... Vive dando com sede... Amorosa... Mas é solteiro... Treinador não joga né... Por que... Eu... Aquela... Tos Muppets lá... O... Sapo... Treinador não joga... Tu concorda com isso... Gustavo? Não... Por que... Não sei por que eu não concordo... O cara disse... Tô meia noite... Tá errado... O que... Os dois digitaram meia noite... Os dois tão errados... Os dois tão errados... Os dois tão errados... Só porque sim... Foda-se... Tá bom... Só por causa disso... Qual o fundo do... Acho que tu veio estar aqui... Atrás de mim... Um universo atrás... Assim... Um T-rex com o universo... E um hipopótamo... Tá quinto... Fosse... Nada a ver com o assunto... O BK Brasil falou... Acabou a maionese no BK... Porque maionese... Era no mês passado... Hashtag... Júnior Neto... Ah não... Eu entendi a piada... Só agora... Não... E tu viu que... Eles... Fizeram uma... Piada completa... Né... Porque... BKKKK... Nossa... Mernão... Sim... Eles pensaram... Em... TUDO... Eu não acredito em amor... À primeira vista... Mas quando te vi... Mudei de ideia... Mas que coincidência... Não é mesmo... Também não acreditaram... Em assombração... Não... Nossa... Coitado... Que gentil esse ser humano... Muito agradável... Imaginou se tua mãe... Chegasse pra lá... Isso pode... Nada a ver... Nossa... Bom dia... Minha futura namorada... Bom dia senador... Cara... Eu vou... Eu vou tentar fazer isso com uma mina... Nossa... Chega uma mina qualquer... Do Zap Zap... É... Tua... Amiga lá da escola... Olá minha... Futura namorada... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram... Deixa o seu like... Gustavo... E... Não... Pera... Desculpa... Que... Senhoras e senhores... Nós voos haviam irá cair... E se tu chegou até aqui... Comente... Etilópia... Tilápia... Tilápia... Comenta... Tilápia... Valeu... Fui...